Noite de quinta-feira, aqui na zona norte da capital, os policiais do Rony, na região do bairro Alto Alegre, conseguiram fazer uma abordagem a três rapazes que estavam nessa moto aqui, uma moto de cor preta, com atitude suspeita, esses três rapazes que estão aqui, olha, dois menores e um maior de idade. Os policiais do motor Rony, fazendo patrulhamento aqui nessa área, conseguiram fazer essa abordagem e encontrar aqui com esses rapazes, esse revólver calibre 38 aqui, municiado, né, policial Elson? Os tiros, a determinação do comando, que nós realizássemos rondas e abordagem, principalmente motoqueiros, em atitude suspeita. E uma dessas abordagens, encontramos com um desses elementos, esta arma de fuga aqui, calibre 38. Já é conhecido da polícia ele? É, ele mesmo já afirmou que ela foi presa pela segunda vez pela Rony, na mesma situação, porte legal. Com arma de fuga? Com arma de fuga. Segunda vez? Segunda vez quase. E sendo que ele é menor de idade, né? Positivo. Então, dessa vez, mais uma apreensão da arma e também a apreensão dele, já que é menor, não pode ser preso, apenas apreendido, né, Elson? É, mais uma vez a Rony na rua, fazendo o seu serviço de rotina. O trabalho é ostensivo, né? Agora, eles afirmaram por que estariam armados, eles chegaram a falar isso para a polícia? Segundo o mesmo, ele disse que tem treta aí com os outros indivíduos aí, outros rivais aí. Informação é essa. Olha só aqui, olha, esse aqui é maior de idade. Qual o seu nome, cara? É, Tiago. Tiago? Por que você estava aí com essa turma? Eu estava só levando esse rapaz até o Parque Alvorada, só. Você é o dono da moto? Justamente. Estava levando ele até o Parque Alvorada? Justo. Sabia que ele estava armado? Não, senhor. Não sabia? Não, senhor. Já conhecia ele? Não conheço ele, senhor. Não conhece? Não, eles são simplesmente parceiros dos primos meus e estava prestando favor, levando eles até o Parque Alvorada, senhor. Bom, então aqui, olha, os outros dois são menores de idade. Você é o Tiago, né? Não, você é o Hudson, você que estava com a arma de fogo, não é, Hudson? É, eu, é minha. Por que você estava com essa arma? É por causa das tretas que eu tenho aí, eu não posso andar desarmado, não. Treta? É, treta de gangue. Treta de gangue? Isso. Tem alguma coisa relacionada? Não, nada de errado, não. Nada relacionado a droga, nada? Não, só mesmo treta para me andar armado, para eu não morrer, por isso que eu ando armado. Ah, e antes de morrer você mata outro, é isso? É, um vagabundo vim querer me matar, porque eu tenho treta, eu sou mais... Matar ele e tirar sua vida? Tirar minha vida. Você tem quantos anos? Tenho 17. 17. E esse outro aqui também é Tiago, né? Não, o meu é o Hudson. Não, você é o Hudson, esse aqui é Tiago também, né? Tem quantos anos, Tiago? Tenho 17. 17. Sabia que o Hudson estava armado? Sabia, mas... Também tem treta? Ah, meu senhor, estou em desacerto, confiou. Estamos em desacerto aí também? Nada que marro. Gangue também? É, Tiago? É. Bom, então, você já afirmou que não é a primeira vez que é apreendido com arma, né? Não, é a segunda vez que eu sou pego com arma. É a segunda vez? É. Só porque é a minha proteção mesmo. E aí, dá as outras vezes que você foi apreendido com arma, o que aconteceu? Eu passei um tempo e fui liberado. Cumpri e fui liberado. Passou um tempo no centro? Aí, foi liberado. Bom, então, está aqui o menor afirmando que estava armado para se proteger. E o maior, que até mesmo o menor está defendendo, eu disse que não sabia que ele estava armado. Mas o importante é que os policiais fizeram o trabalho aqui e conseguiram tirar essa arma de circulação na zona norte da capital, nessa noite de quinta-feira, aqui no bairro Alto Alegre, região norte de Terezina. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri